Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Digardai. Bom, hoje a gente vai tentar entrar no vulcão, finalmente, né? Falei tanto desse fucking vulcão. E a gente tem que ir pra lá, cara, não dá mais pra ficar esperando. Então, caras, o que eu vou tentar fazer aqui pra gente... É, consegui entrar tranquilamente lá no vulcão. Dá pra tentar pegar mais alguns troncos de caverna profunda, só pra gente ficar mais tranquilão. Então, porque vocês sabem que a gente vai precisar entrar lá no vulcão e eu vou levar umas troncos pra ajudar a gente, né? Apesar de que eu já tenho umas armas legais e tal, e não vai ser tão difícil assim. Beleza, matei. Deixa eu pegar aqui. Tá, deixa eu pensar no que a gente vai fazer. Eu poderia também esperar crescer aquelas plantinhas que eu plantei aqui do lado. Eu tinha plantado, né? Beleza, matei. Eu tinha plantado aqui, ó. Vamos lá ver como é que tá. Caramba, que bichinho chato. Ali, ó. Tá ali plantadinho. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco, então... Eu ainda acho legal a gente ir logo pra lá, pro vulcão. Pelo menos tentar entrar, vamos ver se a gente vai dar conta. Aí, beleza. Deixa eu vazar. Beleza, ok. Tá. Eu não sei se eu entro no vulcão já agora, de cara. Ou se a gente espera passar a noite. Mas eu acho que não vai adiantar nada esperar passar a noite. Lembrando que lá dentro do vulcão não dá pra utilizar o jetpack. Então, eu vou ter que acabar desativando o jetpack depois. Eu vou precisar dos reparadores pra tentar aguentar os bichos que vão estar lá dentro. Pra ser sincero, eu não me lembro. Aliás, não lembro não. Eu não vi os bichos que tem lá. Então, eu acho que os bichos vão ser mais fortes do que aqueles bichos lá da caverna. Porque o vulcão é praticamente a última parte do jogo. Outro detalhe é que vocês estão reparando que eu demorei um pouquinho mais pra postar de Gordai. Eu tô com alguma outra série aí que vai ser de um joguinho bem semelhante a de Gordai também. E Planeta Centauri, que foi uma sériezinha que eu fiz esses tempos. Pra quem gosta desse tipo de jogo, vai curtir também, eu acredito eu. Ele lançou ontem aí no Steam. Acho que o nome dele é Crea ou Acrema. Não me lembro direito, eu não. Então, vamos torcer pra que tudo dê certo aqui pra gente poder zerar o joguinho, né? Vamos lá. Lembrando que... Nossa, esquemata corrente. Opa. Tá ok. Tá, a gente tem que descer aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer antes de começar a descer? Colocar as escadinhas. Opa, que susto. Cuidado, esse basal permite rejeções que causam interferência no jetpack. É exatamente isso. Então, já dá pra tirar o deserto pro jetpack. Que o meu pulo é melhor do que o jetpack nesse momento. Então, vamos lá. Vou puxar aqui as escadinhas, cara. Beleza. É, não vai ser fácil não, tá, pessoal? Mas a gente vai tentar. Esse dronezinho, ele é bem ruim. Na real, podia fazer o drone bem melhor, né? Só que, por enquanto, a gente vai usar esse drone aqui mesmo pra descer aqui pra baixo. Bom, eu não acho que eu vou entrar aqui agora, porque vai dar o dia e eles vão atacar a gente. Então, a gente vai só fazer as escadas pra depois esse aqui. Beleza, o bicho é ninja. O meu armadilho. Só fazer as escadinhas aqui pra eu ir descer depois. Não quero nem matar ninguém por agora. Depois desse vulcão, cara. Então, eu entrei lá dentro e dá pra descobrir o que tem aqui. Então, vai ser uma total novidade pra gente, né? Pra mim e pra vocês, acredito eu. Só que quem tiver o jogo, o jetpack meu zero-jogo, não vai ser muita novidade o que vai ter aqui. Mas, vamos lá. Tá, os bichos. Aqui, colocando aqui. Ó, aqui já tem um tipo de formiga diferente aqui. E agora é o momento que eu vazo daqui, porque já tá ficando a noite e tal. Ah, perfeito, né? Tá, eu tive que matar, ou é isso ou é morrer? Caramba! Só a formiguinha já quase me matou. Perfeito. Já vi que vai ser legal. Antes de fazer formigo ou aranha isso aqui. Bom, matar ou vou ter que matar? Não tem. Beleza, pegamos aqui um item que elas dão. E vamos subindo. Subindo aqui com bastante calma, bastante paciência. Bom. Ah, já estamos chegando no topo? Se grudar na parede, grudar. Aquele dia eu fiquei me matando pra fazer a porcaria da escadinha ali, irmão. Ok, vambora. Vambora, porque a gente vai ter que passar a noite. Vai ter formiga agora nova pra me atacar a noite. Ô, beleza. Bom que eu já peguei um itemzinho ali pra ter uma noção do que eu vou precisar pra descer um pra baixo. Acho que o maior detalhe é eu tentar não entrar em contato com elas, porque elas dão muito dano. Então, acho que isso é importante. Eu vou com bastante calma pra gente... Não se eu te preste, cara. Vamos com calma, tentar... Pelo menos... Sei lá, a gente tem que zerar esse jogo. Eu acho. Ai, caraca. Tá no IPC. O que aconteceu com o redpack? Por que eu ativo o meu redpack? Ah! Opa! Se eu clicar nele, clicar assim, desativar... Ai, querido. É que eu tava como se tivesse com o redpack na mão, então dá pra desativar, né? Preciso ficar retirando. Tá, ok. Tem bicho pra caramba aqui. Bicho novo. Bicho vai pegar aqui. Cadê minhas turrets? Aí. Cadê meus reparadores? Tô precisando de ajuda. Cadê? Aqui. Tá, cadê? Eu... Tá ok. Eu acho que eu aguento. As arancias são fortes, né? É, não que elas sejam fortes. Não são tão fracas, não. O problema é esse bicho aqui, ó. Deixa eu pegar umas dessas aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, rapaz. Agora vai. O bagulho é esse aqui. Essa aqui que é forte. Ela é que segura. Muito bom. Pegando as carlinhas aqui. É, se eu tiver bastante dessa... Dessa touch ali, que é importante. Dá pra passar a noite de boa. É essa aqui que eu tenho que ter. A melhor do jogo. Se eu tiver ela, pronto. A gente consegue colocar, tipo, quatro delas. Um escudinho já era. Deixa eu colocar aqui um... Opa. Vou colocar aqui, ó. O parador. A gente coloca dois. Aí, muito bom. Apesar que ali também aguenta de boa, ó. Tá de boa, de boa. Ah, é uma aranha, na verdade. Não é mesmo. Pior é que é uma aranha que taca fogo, né? Tá, vamos colocar esse negócio aqui no chão. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa pra poder fazer as próximas coisas, tá? Se eu tiver... Ai, cara. Deixa o chato. Se eu tiver dois de ignição... Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Ignição de aranha da lava. Porcego da lava. Se eu tiver cinco desse, mais algum de titânio, eu faço um lança-chamas. Um clássico, tá? Tá aqui. Então, vamos lá, então. Agora acho que a gente vai conseguir entrar no vulcão. Ou, pelo menos, terminar de fazer esse caso. Mas eu acredito que com isso que a gente consegue entrar no vulcão. Deixa eu levar essas turcas aqui, que vocês sabem que eu vou precisar disso aqui. Essas turcas se quebrarem é de boa, tá? Não tem problema. Porque agora o meu foco maior é nas melhores turcas do jogo. Tá, a gente vai lá. Se caso eu ver que não vai dar ou tiver algum problema, eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal. A gente vai, sei lá pra baixo, tentar fazer mais turcas. Na hora que tiver uma quantidade legal de turcas, a gente para de se preocupar, tá? Outro detalhe. Deixa eu matar esses bichos aqui. O que eu achei que era? Preciso disso aqui, ó. Eu preciso, eu necessito disso. Por quê? O que eu preciso? Necessito, né? É sim. Aí, deu mais um. Eu preciso isso aqui pra fazer os reparadores, mesmo que sejam os mais barrelas. Se eu colocar dentro da parede, eles vão reparar toda hora. Então eu não preciso preocupar muito com isso. Então vamos lá. Pior que eu não fiz nenhuma torre de tesla funcionar ainda, né? Se eu conseguir fazer... Tem um gerador que gera energia do, sei lá, do nada, assim, que é aquele teórico, eu acho, gerador teórico. Se eu conseguir fazer um gerador teórico daquele e matizar com energia pra sustentar uma tesla, por exemplo, acho que deve ser muito bom. Ali dentro do vulcão, então, seria perfeito. Mas pra isso eu precisaria instalar uma mini base lá dentro do vulcão primeiro, pra depois procurar fazer esse gerador e outras coisas pra poder deixar, tipo, uma base boa lá dentro. Vamos lá, então. Cara, isso não dá um monte de dano. E, tipo, já já é para a minha vida. Então até que é de boa. É que tem interferência do coisinho aqui, né? Mas beleza. Aí, legal. Tá, deixa eu clicar aqui nele e desativar. Agora precisamos mais dele. Muito dessa água entrando aqui, é que eu nunca sei o que treta que tem aqui, né? Mas beleza, parece que parou de chover e agora é só descer. Vamos lá, bem de boa. Nossa, não acredito que você fez isso. Nossa, que cachorro imundo, mano. Caraca, eu tô com muito medo, velho. O negócio tá ficando tenso aqui. Tá, caiu a cabecinha dela. E daqui a pouco vai vir morceio, né? Que se eu sei. Tá, ok. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. Quero que essa água dá um impulso meio com isso aí. Acho que eu matei. Acho que é só três tiras. Caramba, velho. Que medo. Ó. O que bom é que pelo menos eu não move de lugar. Vamos matar esse aqui, cara. Que eu não quero nem uma treta pra mim. Nossa, quase morrindo. Tem que tomar muito mais cuidado, cara. Aí, beleza. Aqui. Pera que eu consigo fazer um lançar-chamas, né? Se eu ficar pegando isso aqui. Opa. Opa. Vamos lá. Vamos descendo pro vulcão. Ah, é muito bom, muito bom. Continua e assim. Caraca, só falta... Olha a altura dessa... Mano. Caramba, que susto. Beleza. A gente passou, tipo, metade do dia só colocando escadinha. Qual é o tamanho disso? Eu acho que eu vou criar uma defesa bem aqui, pra ser sincero. Não vou voltar pra base, não. O pior é que tá acabando as minhas escadas, isso aí, se não é um problema. Pera, não vai dar pra voltar, não. Bom, aqui eu trouxe o meu autoconstrutura, então não dá assim, tem de fazer umas escadinhas aqui. Esse é um avanças aqui. Aí, vai sua cabecinha, esse aqui. Caraca, tem 200 de crítico. Se não pode, não dá pra cavar isso aqui, só com um explosivo, é sério. Então, tô ferrado. Mas eu acho que eu consigo colocar meu autoconstrutor aqui, deixa eu ver. Aí, legal. Tá, eu preciso de escadinhas. Cadê as escadinhas? Nossa, eu dei sorte demais. Aí, muito bom. Tá, eu vou ver quando começar a ficar meia-noite já, a gente já vai preparar a defesa, porque a gente vai ter que passar a noite aqui. Não vou passar muito tempo voltando pra base e tal, sem contar que eu acho que eu tenho arma suficiente pra matar todos os vídeos que vem durante a noite. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Caraca, velho, ela põe o fogo em mim, mano. Vocês viram o dano, mano. Caramba, vai ser difícil aqui, velho. Eu vou esperar pra descer, que eu acho que eu cheguei. É, eu acho que eu cheguei. Tô chegando, na verdade. Deixa eu deixar ela vir. Senão não vai dar, não. É, não dá pra deixar. Caraca, matou o bicho. Tá, chegamos aqui numa parte. Deixa eu ver. Tá, eu não sei como é que a gente vai fazer pra andar aqui. Mas, pra ser sincera, eu vou ficar dando mole. Tá, a gente vai construir uma mini base agora pra passar a noite. Pô, que tem só aranha aqui. Então, tá, vamos fazer essa mini base. Opa, mata aí. Valeu. Vamos lá, vamos montar aqui a mini base. Aí. Acho que assim vai ficar bom. Aí eu vou colocar aqui os reparadores. Cadê os reparadores? Deixa eu ver. Um, dois, três. Cara, eu só tenho quatro. Um porcarinho. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí, muito bom, cara. Talvez com isso aqui eu conseguir passar a noite, né, gente? Vamos ver. Vamos ver. A outra coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Tipo, pra mim poder andar por aqui. Tranquilamente. Vai ser tipo uma mini base aqui. Só pra gente passar a noite mesmo, tá? Aí, ó. Dá pra ficar andando por aqui, tipo, de boa. Aí, muito bom, velho. Aí, ó. Dá pra ficar aqui de boa. Também pela parede mesmo. Então, peraí. Vou até colocar dois aqui um pouquinho mais pra cima. Pra poder me ajudar, tipo, aqui assim. Aí eu pego dois esses reparadores e coloco aqui, ó. Então, aqui ele não encaixa, assim. Mas aqui ele deve encaixar. É, muito bom. Aí, ó. Aí, isso aí, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar meu autoconstrutor aqui, que talvez eu consiga fazer alguma coisinha aqui. Pelo menos reparador a mais. Será que eu consigo? Aqui, fazer um. Fazer um. Devo fazer mais um. Então, tá bom. Esse reparador aqui, ele é bem barrela, tá? Mas, o importante é o quanto ele vai ajudar a segurar aqui as tandas. Esse que é o importante dele. Então, a gente pode passar a noite aqui. Vamos lá. Vamos esperar a noite chegar, cara. Não tem por que eu não... Eu desci mais pra baixo. Vamos ficar mais tranquilo aqui. Espera a noite passar. A gente vai com calma, tá, galera? Vamos com muita calma. Porque a exploração desse vulcão, eu acho que não vai ser fácil. Se sinceram. Então, vamos com muita calma aí. E outra coisa, vai encher, mas encher muito de bicho aqui. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado. Tá. Essa defesa aqui não é boa, não. Se sinceram, não ficou muito boa, não. Mas, assim, se eu quiser, deixa eu ver, eu posso colocar em Vengiço. Vamos colocar aqui. Vamos tirar essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a defesa um pouquinho melhor. Olha lá. Na verdade, não dá pra colocar assim, né? Mas eu consegui. Vamos colocar aqui assim. Aí, legal. Aí, eu acho que ninguém chega na gente, hein? Eu acho. É, de boa, de boa. Acho que vamos passar a noite bem tranquilo. É muito roubado isso aqui. Aí, a gente coloca essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas deliciosas. Ah, dá pra colocar assim, né? Aí, é muito bom. E, tranquilo até. Achei que ia ser mais difícil, pra ser sincero. Dá pra colocar isso aqui, aqui. Então... Só tem que cuidar desses reparadores, pra eles não quebrarem. Detalhe importante. Matamos muito bicho, velho. Matamos não, né? Os turrets mataram. Roubado demais, cara. Roubado. Então, qualquer lugar que eu me instalar com uma base mais ou menos nesse estilo aqui, velho. A gente passa qualquer noite, qualquer tranquilão mesmo. Vou até coletar essas... Escaguinhas aqui, que eu não vou usar. Achei que eu ia precisar ficar pulando, desviando, mas... É muito roubado, porque ela não tem cooldown, né? Tipo... O tempo de recarga de tiros dele, fire rate, é muito rápido. Então, ela é muito bom mesmo. Legal demais, cara. Eu gosto... Cara, esse jogo aqui é muito bom. Muito bom. Se vocês colocarem mais desafio, vai ficar melhor ainda. A gente passou a noite aqui, e agora é o seguinte. A gente vai descer um pouco mais pra baixo do vulcão. Só que eu tô com muito medo de morrer, sei lá. Vamos coletar aqui, que eu vou levar tudo, né? Não vai dar pra deixar aqui. Deixa eu ver uns detalhes aqui, que eu gostaria de ver. Antes de descer. Ó, tem um bichinho aqui. Tá, cadê meu autoconstrutor? Tá, a gente precisa fazer o quê aqui? A gente tem a pele do demônio pra fazer isso aqui. A gente precisa de um diamante. E a gente precisa fazer explosivos, que eu ainda não fiz nenhum. O que é que faz explosivo? Tá, eu preciso de resíduo de gema de cristal. Bom, pessoal, beleza. Então, galera, a gente vai ter que voltar pra base, sim. A gente vai ter que voltar. Por quê? Eu tive que olhar na wiki pra gente entender como é que a gente vai fazer esses explosivos. E eu acabei de descobrir que a gente vai ter que matar aqueles bichos lá do ar, lá do céu, né? Calma, como assim, Chip? Tem aqueles bichinhos que a gente matou, um explosivo que fica lá em cima no céu. Ele dropa a gema de cristal. Ah, mano, eu esqueci do meu MK. Aí não dá, né, cara? O ruim só é que a gente não tem um jetpack, então a gente demora muito pra voltar, a gente demora muito pra fazer as coisas. Mas eu vou precisar dela pra poder pegar o restante aqui, pra gente poder zerar o jogo, beleza? Ainda vai faltar bastante coisinha, a gente tem que fazer o explosivo pra poder. Aí com o explosivo a gente vai tranquilo. Vai destruindo lá as coisas e vai pegando o restante. Agora a gente vai demorar um pouquinho pra subir. E, sei lá. Vou cortar o vídeo até a hora que a gente estiver lá, na base. Beleza, pessoal. Vamos lá então pra base agora. Na verdade eu não vou pra base, eu vou meio que até onde a gente já liberou lá o... Tá só chovendo. A gente vai lá onde a gente subiu aquela vez e eu não matei os bombinhas lá. Mas eu vou precisar matar eles, mesmo que ele venha na minha base, mas eu preciso da gema de cristal como explosivo. Não posso fazer nada. Vou lá e vou matar e pronto. Olha só, cara, como encheu aqui o lago. Deixa eu dar azar daqui, ó. Ficou grande, hein? Caramba. Vamos usar a 12 aqui, cara, que a gente vai ver mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Que final a gente... Matamos aqui o bichinho. Ok, vamos lá então. Agora tem que pegar o máximo de impulso que dá. Pra gente poder chegar. Ok, cadê o treco que eu não consegui. Será que tem mais algum aqui por perto? Acho que não. É aqui, tem que ser aqui. Vamos chegar lá no céu. Muito, muito distante. É, pode ser que aqui então a gente chegue. Vamos lá. Vamos aqui no topo. Tem que usar o jetpack pra subir lá em cima, mano. Tá, já sei pra onde a gente vai agora. E não na terra. Aí, beleza. Ah, tem aqui, ó. Tá, vamos ali naquele ali que ele vai ser mais tranquilo pra gente. Vamos lá, bora. Agora vai. Aê, garoto. Ah, não acredito, velho. Sério? Nossa, velho. Que chato. Aí, vamos lá. Passamos no meio de uma nuvem. Chegamos, finalmente. Agora tem que matar aquele bolotão ali, ó. Até pegar as dinhamas que eles dropam. Tem que dropar, né? Cadê eles? Cadê os gordinhos? Vamos chegar mais pra cima. Cadê os gordinhos, mano? Tem que matar todos eles, cara. Ali, dropou. É isso aqui que eu preciso, tá, pessoal? Vamos matar eles aqui até eles droparem. Eu vou tentar fazer uns... Uns cinco dinamites, velho. A gente voltar pra lá. Aí, dropou mais um aqui. Aí, muito bom. Aí, mais um. Deixa eu ver quantos que a gente vai precisar pra gente fazer, por exemplo, cinco. Tá, pra gente fazer cinco, a gente vai precisar de... Trinta. Tá. Então, galera, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. É importante a atenção do vídeo do canal. Não é inscrito, se inscreve aí. Próximo vídeo eu volto já com todas as... Os explosivos completos aí pra gente tentar terminar o vulcão lá pra poder zerar o jogo. Beleza? Um abraço. Até a próxima. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.